Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje quem vai escolher a nossa maquiagem vai ser o filtro da Nina Eu já tinha feito uma enquete lá no meu Instagram, inclusive se tu não me segue é arroba gabimachado Tô te esperando lá, tá? Tem o Instagram dos cursos também, arroba curso gabimachado Eu fiz uma enquete perguntando se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo baseado só no filtro da Nina No caso é ele que vai escolher agora junto contigo, que eu não sei nada ainda Eu já vi o que vai no filtro, tudo que tem, quais os itens que tem E separei duas opções, as opções que ele me deu aqui Base leve, base reboco, eu já deixei aqui, uma leve, uma reboco Corretivo líquido ou corretivo cremoso Aí separei já aqui pro que for dando eu ir pegando, fazendo realmente tudo junto com vocês, tá? Tô nervosa Deixa eu só salvar aqui o que eu já fiz pra poder colocar e juntar esse vídeo num só depois Vamos então a base, quero saber se a base vai ser leve ou reboco E... rebocão Então tá, eu só vou antes, gente, usar um hidratante Porque minha pele tá muito ressecadinha e quando eu coloco a base assim direto nela Ela não fica boa Então, hidratante primeiro Deixa eu chegar até o mais perto, né? Olha assim vermelhinho de frio Tá saindo mais primeira porra também Aí eu escolhi de base reboco a base da Suelen, tá, gente? Essa aqui é a nova, é na cor 2 Eu vou colocar aqui, ó, direto aqui já Assim E vou vir com a esponjinha pra espalhar No filtro da Nina a gente começa direto pela pele, não tem nem escolha Não tem base, mas rebocão que é? Só até tem Eu deveria ter pegado da Bia, né? Mas isso aqui é rebocão também, ó Olha a diferença, gente, na olheira Base aplicada, vamos para o corretivo agora Vamos saber se ele vai ser líquido ou cremoso Cremoso! Meu Deus, vai ser um senhor reboco E de corretivo reboco Eu separei o da Nath Capelo Que é uma camuflagem mousse Na cor Vanilla Já que é pra ser reboco, então, né? Vamos de reboco Peguei um pincelzinho língua de gato E eu vou aplicar aqui, ó Com mais intensidade no canto interno Que é onde a gente tem mais olheiras E depois eu só esfumo pras laterais com a esponjinha Já aproveito e já coloco também no meio aqui da testa, né? No centro, topo do nariz e no queixo Um pouquinho que é mais carinho Que é onde sai com mais facilidade a base Aí eu venho com a esponjinha, ó Já vou dando batidinhas aqui Trazendo mais pra lateral Esse aqui, ele dá uma leve iluminadinha, ó E bastante cobertura Vamos para o pó Agora eu quero saber se vai ser pó solto Ou pó compacto Solto Graças a Deus Tu já pensou se me saísse pó compacto Pra selar todo esse reboco aqui? Gente, vai ser um pouco difícil pra mim Vai ser um pouco difícil pra mim Porque eu tenho o costume de colocar o contorno antes Aquela coisa toda, né? Mas eu vou segurar minhas bichas aqui E vou... Vou conforme tá aqui Vou, sei lá, culpar primeiro Deixa eu só tirar aqui, ó O acumuladinho E eu vou primeiro de pó da Brumalheiros O eye powder Na cor light Que ele é mais clarinho, ó Aqui nas zonas que a gente colocou o corretivo Que a gente quer que fique mais iluminado mesmo, né? Testa Nariz e queixo E no restante, com a mesma esponjinha Eu vou de banana, tal Também da Brumalheiros, ó Eu vou colocar aqui embaixo Bonitinho Eu espero que saia contorno, gente Porque se não tiver contorno Mas o do contorno é Ou não faz contorno Ou faz contorno Ai, gente Mas é legal a gente fazer assim, né? Um pouco diferente do que a gente tá acostumada Sai um pouco da zona de conforto Me sujei tudo Vamos só varrer agora aqui Pra ir pro próximo passo Bom, caso não tenha contorno Deixa eu chegar bem pertinho e baixar a luz Que eu acho que tu vai conseguir enxergar, ó Com o próprio pó da Brumalheiros Já ficou um pouquinho assim Marcadinha Ai, mas eu quero contorno No nome de Jesus Essa cara de bolacha aqui Minha carinha redondinha Sem contorno Já pensou? E vamos agora para o contorno Vamos saber se teremos sim ou não contorno Uh! Sim, vamos ter contorno Graças a Deus Tu já pensou se desse que não? Ai, como se fosse uma coisa, né? Assim, horrível Mas... Ai, gente, muito estranho Se não tivesse contorno Tô acostumada Ele pegou bem certinho Onde não tinha pó, ó Olha que legal Nossa, ele grudou bem ali, ó Olha aqui onde eu tinha colocado o pó Embaixo Olha que eu fiz o risquinho E ele ficou bem certinho Passar aqui na testa também Um pouquinho Prontinho, gente Agora sim Não sei o que seria de mim Se não tivesse saído contorno Cadê meu celular? Agora Chegou a vez do blush Que é diferente também Eu costumo passar iluminador antes Mas vamos ver E vai ser natural Eu separei dois blushes aqui Separei esse Caso fosse o chinelada E o natural É o da Brutavares Também na cor Magnolia Ó Que ele é um pouquinho Mais rosadinho Não tão intenso Vou colocar então Só um pouquinho Blush aplicado Vamos para o iluminador Quero saber se vai ser Cheguei Ou se vai ser dia a dia Cheguei Então tá bom O meu cheguei É o da Swellen Makeup Na cor Nefertiti Vocês estão preparados aí, gente? Porque esse iluminador Da Swellen Olha Mesmo com a pele já selada Olha o tanto que ele pigmenta Pensa só Quando a gente tá com a pele molhada Que ele gruda mais ainda Eu vou ter que colocar um pouquinho De bruma fixadora Aqui em cima Pra ele fixar, né gente? Senão ele vai sair com muita facilidade Tanto que se eu esfumo assim Ele sai bastante Ele perde um pouco Daquela potência toda dele Então eu vou colocar mais um pouquinho Pra ele ficar bem pá mesmo Vou já aproveitar E colocar no centro Do meu rosto Só vou tirar o degrauzinho Que ele fez E vou aplicar já Uma bruma Pra fixar ele Essa bruma que eu vou usar Nem tem bruma, né gente? Ali Mas só pra ela fixar Porque senão no final do vídeo A gente vai estar sem iluminador Porque ele é um pozinho E ele vai voar muito rápido É o Adder O Adder Shine Não, Adder Shine Watermelon Summer Que tem uns brilhinhos lindíssimos Da Nath Cabelo Aproveitar que a pele tá pronta Que cheiro delícia E vamos agora A parte mais esperada Pelo menos por mim Que é saber Qual sombra a gente vai usar Se colorir Ah, já deu aqui Colorida Eu não sabia que ele começava a correr Eu achava que tinha que tocar Colorida então A paleta que eu escolhi Colorida Foi essa aqui da Morphe Ela é bem coloridona Eu tinha separado também Uma mais neutra Mas vamos lá Aí fiquei com vontade De mostrar pra vocês As minhas escolhas Caso tivessem sido outras, né Ó, essa aqui Era a paleta de neutros Caso tivesse dado neutro Mas vamos lá Vou primeiro passar o corretivo Da Maquie O Snow Já com a minha própria esponjinha Eu pego aqui assim, ó E vou colocar aqui dentro Só um pouquinho Não vou colocar muito Eu quero passar o BT Velvet Também da Bru E eu decidi que eu quero fazer Bem coloridão Deixa eu chegar bem pertinho agora Porque vai para os olhos Eu vou usar o BT Velvet Na cor Blackberry Vou colocar um pouquinho assim Na minha mão, ó E vou pegar com um pincelzinho Desfumar menorzinho Esse da Love Beauty LP80 Vou pegar aqui um pouquinho assim, ó Com ele E vou começar a marcar aqui, ó O meu côncavo Desde o cantinho interno Até o cantinho externo Como eu peguei um pouquinho Como eu peguei um pouquinho o produto Eu já entro já assim, ó Esfumando ele E pra fora, gente Hoje eu não tô pra brincadeira Hoje tu me respeita Porque me falaram colorido Ali naquele filtro Então vamos ter colorido E eu quero fazer um cut assim, ó Com côncavo abertinho, tá? Então eu vou puxar em direção A minha sobrancelha Aí, como já tá o suficiente pra mim E sobrou produto aqui Eu vou limpar ele Ó, tirar o excesso aqui No algodãozinho E volto sem praticamente nada Pra tirar a marcação aqui Que criou em cima, ó Só em cima Embaixo eu nem me preocupo Porque embaixo a gente vai fazer o cut A gente vai voltar com Corretivo e um pincelzinho Língua de gato, tá? Aí eu vou nesse tonzinho aqui Da paleta de baixo Que ele é um vinhozinho, ó E vou selar Esse BT Velvet E vou começar a mesma coisa, ó Dando batidinhas primeiro Por todo o desenho que eu fiz aqui, ó E continuo com o mesmo pincel, tá, gente? E depois que eu dei batidinhas Eu venho com movimentos circulares Pra esfumar Também desde o cantinho interno Ó, sobe no côncavo E lá pro final A gente faz zigue-zague, assim, ó Empurrando essa sombra pra fora Eu vou usar um pouquinho Dessa sombra aqui Que é coral, ó Que tá do ladinho Com o pincel de esfumar Da Love Beauty Só pra criar um degradê maior Aqui em cima, ó Daí eu já entro esfumando Já com vai e vem, assim Só pra deixar o degradê Mais certinho, ó E aí fica um pouquinho mais quente também Essa sombra Vou pegar um pouquinho Do pó compacto, tá? Só pra selar Aqui, ó Abaixo da sobrancelha E dar acabamento Aqui também No cantinho interno, ó Pro corretivo Mais uma vez Vou voltar pro Snow Da Maquie Com o pincelzinho Língua de gato E nós vamos fazer um recorte Pra eu saber Até onde eu subo, ó Eu coloco o corretivo Aqui no centro Olho pra cima Marcou Eu já sei Até onde eu posso Subir aqui no meio, ó Eu começo dando Batidinhas com arrastadinhas Assim, ó Primeiro Pra ir limpando Mais um pouquinho De corretivo E faço o corte Aqui dentro No cantinho interno também, ó Primeiro arrastando, tá, gente? Só pra limpar E dando Mais ou menos O formato E depois A gente Deixar bem certinho Aquele cut, ó Que não tá certinho ainda Deixar bem certinho Com o pincelzinho Feito isso, lembra como a gente fez no Foxy Eyes, na técnica Foxy Eyes? Se tu não viu ainda, tem aqui no canal, tá? Foi o vídeo anterior que entrou. Eu usei um pouquinho do BT Velvet e fiz um delineadinho, tá? Depois que eu fiz esse delineado, eu esfumei ele e eu vou fazer a mesma coisa aqui. Com o BT Velvet primeiro eu deposito. Não precisa se preocupar muito se esse delineado tá bem certinho porque a gente vai esfumar. Vou pegar mais um pouquinho aqui e eu vou encostar agora esse esfumado lá no cantinho, ó. Lá na pontinha até a gente chegar ali no cut. Volto praquele pincelzinho, vou em movimentos aqui de vai e vem pra tirar a marcação primeiro. É o mesmo pincelzinho que a gente tava usando antes, tá? Eu te falei que eu não tava pra brincadeira hoje, que ia sair um olhão aqui. Peguei mais um pouquinho do BT Velvet e só aqui fora, aqui fora eu vou deixar ele marcadinho, ó. Até unir aqui assim, ó. A parte de fora fica marcada e a parte de dentro esfumadinha. Até vou trocar de pincel pra um pincel um pouquinho mais preciso. Vou usar um chanfradinho aqui pra isso, ó. Que aí eu não perco a marcação de fora. E com esse mesmo pincel eu vou usar a primeira cor de sombra, que a gente usou lá em cima. Mesma coisa aqui em cima do BT Velvet, ó. Que é um vinhozinho, eu vou esfumar aqui em cima do BT Velvet. Como tem bastante corretivo, gente, e tá molhadinho porque ele é pastoso, ó. Eu vou com mais cuidado, eu vou esfumando com batidinhas, tá? Assim, ó. Vou usar de novo o mesmo coralzinho, porém com o pincel mais preciso. Esse é o da Dye Makeup 152 e eu vou começar a selar aqui dentro, ó. Ó, olha como ela tá ousada ela hoje. Isso é pra compensar o tempo que eu fiquei ausente aqui desse YouTube. E bem lá em cima eu vou usar esse beijinho. O lá em cima é que eu quero dizer aqui, gente, ó. Bem no corte, tá? Que é pra ficar um contraste maior ali no corte. Porque o laranjinho, esse coral, não ia contrastar tanto com o vinho. O amarelinho já contrasta mais. Então eu uso ele pra selar aqui agora. Feito isso, agora nós vamos para o outro lado. Vou fazer aqui rapidinho. Prontinho, outro olho feito como num passe de mágicas. Que mentira, nem foi rapidinho. Eu falei, não é rapidinho aqui, nada de rapidinho, gente. Fiquei um tempão nesse olho aqui só pra avisar vocês. Vamos agora para o próximo passe. Deixa eu colocar no filtro aqui. Gente, o próximo passe é delineador. Eu meio que fiz um delineado ali, né? Disse não ainda. Bom, não vou colocar delineador preto. Tô chateadíssima. Gente, eu já tinha uma inspiração na minha cabeça. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, gente, ó. Eu já tava com ela na minha cabeça pensando. Se der neutro, eu faço em tons neutros. Se der colorido, eu faço em tons coloridos. Mas eu não achei bem fragado que teria o delineador. Bom, eu não vou fazer delineado preto, então. Vai ser assim. Vamos pro próximo. Eu não sei se tem alguma coisa que fala de lápis aqui ou não. Na linha d'água. Vai direto pros cílios. Deixa eu só ver qual que vai ser os cílios. É postiço ou máscara? Se der máscara. Ai, postiço. Graças a Deus. Se der esse máscara, gente, aí sim. Pensa só com a mascarinha. Meu Deus. Tá. Uf. Não deu delineado. Tá, mas daí eu fiz assim. Tipo com delineado, não delineado. Não vamos ter delineado preto. Que eu tinha separado aqui ainda, ó. O fretinho. Ai, gente, desculpa. Vou de lápis preto na linha d'água. O filtro não falou nada, né? Então, vou ser livre aqui. Vou colocar pretinho. Tô usando o lápis da Lacre 21. Que ele é bem pretinho, bem macio, ó. E aí embaixo eu vou esfumar um pouquinho. Eu vou usar um pincelzinho... Eu tava usando o 152 do Dye Makeup. Com um pouquinho do BT Velvet. Pra esfumar esse lápis aqui primeiro. E depois eu selo com a mesma sombra vinho que a gente aplicou lá em cima. Os cílios que eu separei aqui é o Esmeralda da Bruna Tavares. Com a First Kiss que ele tem, ó. Esse puxadinho no canto externo. Foi o mesmo que eu usei também no Foxy Eyes. Aqui no canal. Próximo. Vamos saber se vamos de bocão ou nude. Ai, deu nude! Ai, eu nem acredito. Eu tava morrendo de medo, gente. Eu pensei... Já pensou se dá bocão? O que que eu vou fazer aqui com esse bate desse olho no bocão? Vou de Lip Gloss da Hot Makeup. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Na cor... Deixa eu ver aqui. Cremoninho. Licious Lip Gloss. E é isso, gente. Olha só como o blush, ó. E o iluminador saíram bastante. Já que a gente aplicou eles depois, né? Que a pele já tava selada. Então eu vou dar uma reforçadinha aqui. Era iluminador pá, né? Então tem que ficar pá. Já que saiu pá no... No... O que fala? No filtro. E aí, só pra finalizar, vou voltar com a bruma. Uh! E o último. Yey! Look maravilhoso, miga! Vocês gostaram, gente? Gente! E a nossa maquiagem tá pronta. Espero muito que vocês tenham gostado. Conta aqui abaixo. Eu sei que ficou uma maquiagem mais selada pra artística, assim, né? Bem olhão. Mas, obviamente, vocês podem fazer um cut normal. Não precisa abrir ele na pontinha. Pode usar tons de marrom. Ou também terão outras técnicas. Prometo que a próxima técnica que eu trouxe aqui vai ser mais neutra. Mais fácil de fazer, que essa também é bem elaborada, né? Mas eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se tu gostou, dá o teu joinha, teu likezinho do amor. Te inscreve no canal se tu não é inscrita ou inscrita. Posso pedir favor pra vocês? Marquem a Nina lá no meu Instagram. Vou postar uma foto agora da maquiagem. Marquem ela lá. Vai que ela enxerga, assim. Vai que ela vê. Ai! Eu peço a marca, mas eu não sei nem o que eu faço se ela ver. Tô nervosa que eu vou ficar. Assim que tu ver esse vídeo, vai lá pro meu Instagram, então. Comenta lá. Fala, Gabi, gostei. Marca uma amiga, um amigo que gosta muito de maquiagem. E eu te espero no próximo vídeo, tá, meu amor? Deixem aqui também sugestões de mais vídeos que vocês querem ver por aqui. Quero fazer um Gabi de segunda a sexta. Ou Gabi todo dia. Não sei, vamos ver. Um beijo enorme pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.